Música Vai, ouvita o gole Traz as bebidas, desce o combo Que a favela rendeu, que a favela rendeu Que a favela rendeu, algum zero depois do ponto Que a favela venceu, que a favela venceu É, isso aí mano, vai estourar mano Aí aí mano, dá minha garrafa aí, certo mano? Vai estourar, dá minhas correntes aí parça, vai Tem que acelerar para o autoclip Olha aí, deu um balão parça Nole, falou mano Agora vai que vai Gostou filho? Ah, tá ligado Não vai ficar pesado Gostou meu parceiro? Lógico, vai estourar Se quiser meu parceiro, vai comigo Tamo junto, fica com Deus Vai ladrão, vai ladrão Calma senhor Calma senhor Por favor senhor E aí mano Vaza, vaza, vaza Vai tio Calma senhor Por favor senhor Se na sua pele Se na sua quebrada tem enchente E o tratamento não enquadra diferente Apenas por ser preto É foda, tentamos ser nosso melhor Mas a primeira desigualdade vem do governo Tira e disparo mais um favelado Sumido depois do enquadro Mídia ainda nos aponta como errado Tudo estratégia para sermos revoltados E pensar em assalto Já pensei foi desnecessário Mesmo sem dar motivo já apanhava Se dou motivo sou velado Como ficaria meus familiares me vendo gelado Sabendo que minha história foi interrompida pelo fardado Isso é a zona de risco Onde eu sou vitimista Por eu relatar o racismo Isso é a zona de risco Quem com a palavra fere Com atitude será ferido Isso é a zona de risco Onde eu sou vitimista Por eu relatar o racismo Isso é a zona de risco Quem com a palavra fere Com atitude será ferido Aqui não É só bandido que corre dos camburão É quem entende que PM é sinônimo de opressão Campana faz a nossa proteção Foco no plantão e atividade na missão Eu posso ser o próximo da vila prudente Por isso que minha mãe pede pra mim tirar corrente Quando eu saio pra não ser confundido pelo tenente Eu sinto o medo que ela sente Incinei que eu fui morto Ela disse que não é legal Acho que abalou emocional ou estrutural Mas o medo que ela tem é aquela cena virando real E eu na fila do hospital Meu povo morre O meu povo é alvo Meu povo não é o sinônimo de óbito Meu povo corre Pé descalço Eu não me calo Pois eu posso ser o próximo A favela não venceu Enquanto o favelado morrer A favela não vence Enquanto o favelado morrer 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 Que pisa, oculta, anoxicente Bate de frente ou respeita a gente Aqui pouco me importa sua patente Era de madrugada umas três horas Minha mãe acorda assustada Dizendo que tinha polícia na porta Quando a Vi perguntaram se pra fuga que tem roda Se mentir eu levo a senhora Ficou alegando que não sou filho dela E que ela é cúmplice Pediu RG pra confirmar que tolice A todos vocês que é de favela e voltou em um militar Falta ter burrice Como minha mãe reagiria a um engano Nas minhas costas bala na mão do PM o cano Sem resistência a própria vida ele tava implorando Eu broço seu próximo pescoço a ser sufocado pro joelho branco Quando o preto morre, jo, morre todos os pretos Mesmo sem ser da família, é A diferença é que alguns se vai Outros pretos permanecem mortos até com vida 80 bala em paz de família Pode ter certeza que deixou mais de 80 famílias traumatizadas Até dentro de casa somos salvos da polícia Ou você passa fome ou morre pra levar comida pra casa Marginaliza nós da periferia Motivando a pegar numa quadrada Tipo a contraria, suas estatísticas Sota o rádio, pega um pipi e encosta na quadra Ela não venceu A pele preta é a pele morta Seria bom se essa frase só tivesse o sentido A mão do pobre é a mão da obra E vocês não valorizam Por isso o pai são filhos Segura, segura DJ Tira o beat que esse verso não pode passar despercebido Aqui a morte se veste de palhaço Pra ocultar o óbvio Bozo tá com o nariz vermelho Mas não é de tinta, é do sangue dos nossos Bozo tá com o nariz vermelho Bozo tá com o nariz vermelho